Fala canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Vamos para mais uma aula sobre instalação elétrica residencial passo a passo, onde eu estou fazendo junto com vocês uma instalação elétrica de 63 amperes para um padrão monofásico 127 volts. Nesta aula, nesse vídeo, eu vou dividir com vocês alguns testes que todo eletricista deve fazer antes da montagem do quadro de distribuição. Com o apoio da empresa AGL, soluções de segurança eletrônica, fabricante de materiais na área da automação elétrica e também segurança eletrônica. Eu vou deixar o site do fabricante AGL na descrição do vídeo para que depois, após o vídeo, dá um pulinho lá e conheça os produtos que eles têm no mercado. Com certeza vocês vão gostar. Vamos lá, galera? Vamos lá. Bom pessoal, após você ter feito toda a passagem dos condutores de cada circuito, como vocês podem ver aqui no meu quadro de distribuição, eu tenho aqui os cabos de cada circuito. A instalação do qual nós estamos fazendo. Tenho aqui também os condutores de alimentação fase neutro, que vem lá do padrão de entrada. Tenho aqui também o condutor de aterramento. Tenho aqui o meu sistema de aterramento, do qual no vídeo anterior eu mostrei para vocês o sistema de aterramento que era. Antes de nós, profissionais da área elétrica, iniciarmos aqui a montagem do quadro de distribuição, colocando ali cada disjuntor, TR, DPS, eu indico vocês a fazer o teste que eu faço para verificarmos se na nossa instalação não tem problema de curto circuito nem fuga de corrente. tanto nos condutores de cada circuito, quanto também nos cabos que vêm para alimentar o meu quadro de distribuição. É comum de ocorrer nos fechamentos nas caixas de passagem, pode ocorrer ali alguma falha desses condutores ter sido confundido e fechado de forma errada, ou de tomada onde neutro pode estar em contato com fase, caixa de passagem, de alguma forma, se esses condutores estiverem em contato fase neutro ou fase fase, você consegue descobrir com esses testes antes mesmo da montagem do quadro de distribuição. Pois, um outro exemplo, a gente tem ali uma infraestrutura elétrica feita por eletrocalha, eletroduto galvanizado, pode correr o risco dos condutores ali decapar durante a passagem dos cabos e estarem em contato ali com o condutor de fase com uma eletrocalha aterrada ou fase neutro. Então é sempre bom você fazer esses testes do qual eu vou passar para vocês aqui. E com o auxílio de um multímetro ou de um alicate amperímetro, você vai colocar na escala de continuidade. escala de continuidade, ela bipa quando há condutores em continuidade, em contato. Se não tiver, ela não bipa. E esse teste é para fazer com os condutores desenergizados. Primeiramente, vamos fazer nos condutores de alimentação fase neutro, no meu caso aqui, que é um monofásico, fase neutro. Se fosse bifásico e trifásico, eu vou explicar para vocês mais à frente. Após você ter passado os cabos de alimentação, vou colocar aqui uma ponta de prova no condutor de fase e a outra aqui no condutor de neutro. Se tivesse em curto, ele já teria bipado. Não estão em contato. Isso é uma boa notícia. Sinal que está tudo certo com os meus condutores de fase. Se eu tivesse uma alimentação bifásica, trifásica, eu iria fazer o teste de fase por fase com neutro e também fazer o teste entre fases. Fase por fase ali. Agora também eu vou fazer um teste entre fase e o condutor de aterramento. Não bipou. Aqui bipa. Aqui não. Isso indica que o meu condutor de fase não está em contato antes aqui do quadro de distribuição com o condutor de aterramento. Eu não tenho fuga de corrente entre eles. Eles não estão em contato. No contato entre esses condutores, dando continuidade ali entre fase e neutro, fase e aterramento, você vai ter que percorrer ali a tubulação olhando nas caixas de passagem onde há indícios desses condutores estarem em contato. Na hora que verificamos aqui que não tenho problema com os meus cabos de alimentação, vou fazer o teste nos condutores de cada circuito. É feito da seguinte forma. Eu unir, decapei e unir a ponta dos condutores, de todos os condutores de fase, de aterramento e de neutro de cada circuito, como vocês estão vendo. E aqui, uma das pontas de prova, ainda com multímetro na escala de continuidade ou alicate amperímetro, eu vou entrar em contato aqui com a outra ponta de prova no condutor de aterramento e no condutor de neutro. Então vamos lá. Uma ponta de prova aqui no condutor de fase e agora aqui eu vou colocar no condutor de aterramento. Não deu continuidade. E agora aqui no condutor de neutro. Não deu continuidade. Isso indica que eu não tenho problema de curto-circuito nem de fuga de corrente elétrica entre fase e neutro ou fase e aterramento dentro das minhas instalações, por onde eu passei os cabos. Outro teste que eu também posso fazer é verificar aqui entre aterramento, os cabos condutores de proteção, e neutro. se dá continuidade. Por quê? Pode ocorrer na caixa de passagem ali, ainda mais se tiver cabos de cores iguais, tudo, se você fechou certinho. Não deu continuidade. Então isso quer dizer que eles não estão em contato. Mas aqui, pessoal, na minha caixa de passagem, eu vou simular esse contato. Vamos supor de alguma forma aqui eu tive problema do condutor de fase entrar em contato ali com o condutor de neutro em uma caixa de passagem. Coloquei em contato aqui fase e neutro. Vou repetir os testes novamente. Vou colocar aqui uma das pontas de prova nos condutores de fase em contato. E agora aqui, no condutor de aterramento. Não bipô. No condutor de neutro. Bipô. No condutor de aterramento. Não tem problema. Já aqui no condutor de neutro eu tenho problema. O que eu vou fazer? Vou deixar aqui o aterramento de fora. Agora, pessoal, eu vou desfazer aqui um por um dos condutores de fase. E vou colocar uma ponta de prova nesse condutor de fase que eu retirei com o condutor de neutro. Olha lá. Achei. Esse condutor aqui bipô com o condutor de neutro. Se eu pegar os cabos que estão juntos os condutores de fase com o de neutro agora não dá mais continuidade. Já somente esse condutor de fase aqui com o neutro dá continuidade. Então, eu achei aqui o condutor de fase que está apresentando o problema. E agora, pessoal, nós vamos fazer o mesmo com o condutor de neutro. Após identificarmos que esse condutor de fase está apresentando continuidade com os condutores de neutro, eu vou retirar um condutor de neutro e vou testar. Não tenho problema com esse. Olha lá. Ainda continua. Isso indica que o problema o condutor de neutro que está em contato com esse condutor de fase ainda está aqui. vou retirar esse esse condutor de neutro e o problema parou. Isso indica que esse condutor de neutro que eu retirei agora está apresentando a continuidade. fase e esse condutor de neutro que eu retirei me dá continuidade. Então, identifiquei esses condutores. Agora eu vou saber de qual circuito eles pertencem. Vocês estão identificados e os dois pertencem ao circuito de número 2. São do mesmo o circuito. Bom, você fazendo esses testes verificando se tem continuidade entre fase e neutro ou fase e aterramento você vai prevenir antes mesmo da montagem do quadro de distribuição. Antes mesmo de você ligar o disjuntor ligar o DR tem problemas aí do disjuntor ficar desarmando não armar o DR também não armar devido a uma fuga de corrente entre fase e aterramento ou um curto circuito entre fase e neutro. Então você se previne antes da montagem do quadro de distribuição. Fez os testes não deu continuidade entre eles ok pode montar o quadro. Fez os testes deu continuidade identifica o circuito os condutores que estão apresentando o problema de qual circuito eles pertencem e procura até achar ali o ponto certo do contato. Resolveu repita o teste não bipou mais pode montar o quadro de distribuição eu sempre faço pessoal esses testes antes da montagem dos meus quadros nas minhas instalações beleza? Estou dividindo com vocês agora eu peço o apoio de cada um curta se inscreva compartilhe deixe seu comentário dizendo o que você achou se você também tem esse costume compartilhe lá com aquele amigo naqueles grupos de eletricista que você tem que você participa vou deixar na descrição do vídeo alguns cursos online com certificado que eu indico também na descrição do vídeo lá no primeiro dos comentários galera tamo junto aí canal coisas de eletricista junto com você no dia a dia até o próximo vídeo